Canta Eu te quero aqui A flor, a vida, seja onde for Que vida eu quero mais Enquanto esse velho coração bater dentro do peito Haverá sangue novo Renovando o sujeito Haverá nova chance Pra se dar o despeito Enquanto esse velho coração bater E não importa muito se é primeiro ou terceiro O importante é estar vivo Dentro deste celeiro De gente que acredita Num país brasileiro Enquanto esse velho coração bater E não importa muito se é primeiro ou terceiro E não importa muito se é primeiro ou terceiro E não importa muito se é primeiro ou terceiro Não importa muito se é primeiro ou terceiro E não importa muito se é primeiro ou terceiro O importante é estar vivo Dentro deste celeiro De gente que acredita E não importa muito se é primeiro ou terceiro E não importa muito se é primeiro ou terceiro E não importa muito se é primeiro ou terceiro Obrigado.